Book 2 9 9 Dias da semana Dias da semana A segunda-feira A segunda-feira A terça-feira A terça-feira A quarta-feira A quarta-feira A quinta-feira A quinta-feira A sexta-feira A sexta-feira O sábado O domingo A semana De segunda-feira a domingo O primeiro dia é uma segunda-feira. O segundo dia é uma terça-feira. O terceiro dia é uma quarta-feira. O terceiro dia é uma quarta-feira. O quarto dia é uma quinta-feira. O quinto dia é uma sexta-feira. O sexto dia é um sábado. O sétimo dia é um domingo. A semana tem sete dias. A semana tem sete dias. Só trabalhamos cinco dias. Só trabalhamos cinco dias.